O nome dela era Marvin Greil, jovem e bela, determinada a ser famosa, mas o destino fez dela infame. O tipo de mulher que deve ser evitada a todo custo. Ela mexeu com as pessoas erradas e agora terei de limpar a sujeira. Eles a querem morta a todo custo. Este é o meu último e derradeiro caso, e ele terá um sabor especial. Eu entro no bar que ela frequenta, um lugar que inspira a corrupção e exala a decadência da cidade. Não foi difícil localizá-la em meia multidão de bêbados e mundos. Sua presença era hipnotizante, belos olhos, era intrigante. Ela estava pensando, misteriosa, tão linda que chega a ser indecente. Eu peço licença para me sentar e ela permite com a cena. Não foi muito receptiva, mas eu não sou do tipo que se importa com isso. Naquele instante eu percebi que não seria fácil. Marvin Greil era sedutor e usava sabiamente essa habilidade. Ela rapidamente me envolveu e fui tomada pelo nervosismo. Oferece uma bebida. Eu sou um bebedor ocasional. O tipo do cara que sai para tomar umas cervejas e acorda alguns dias depois em um lugar desconhecido com a barba por fazer. Por isso, nunca bebo em serviço. Mas não pude resistir àquela gentileza. Infelizmente, aquela dose de uísque não foi suficiente para amenizar o meu estado. Ela olhava diretamente nos meus olhos. Era desconcertante. Foi direto e logo me perguntou se seria eu fazer o serviço. É você? Eu lhe disse que sim. Ela era realmente uma mulher intrigante. A expressão do seu rosto não se modificou e seu olhar é indiferente à notícia que acabaram de receber. Ela me disse para ser breve. Longe de mim querer prolongar aquele momento. Eu exito por alguns instantes. Termino minha bebida e tiro a arma do bolso. Atiro por debaixo da mesa. Eu saí imediatamente. Não foi nada agradável tirar a vida daquela pequena. Caminhei me perguntando o que ela teria feito para que eles a quisessem morta. O infortuno destino de Grey serviria de exemplo para todos os peixes pequenos da cidade que ousam mexer com os tubarões. Liberdade. Um luxo que há muito tempo eu não gozara e que agora voltou a fazer algum sentido para mim. Meu último caso. O pior de todos. Certamente não me orgulho de todo o feito. Eu sinto uma enorme dor no peito e não era remorso. Aqueles com certeza eram meus últimos passos. Eu nunca pensei em sentir falta do ar daquela cidade. Mas naquele instante meus pulmões clamavam por ele. Minhas pernas vacilam e me prostram no chão. Veneno. Provavelmente arsênico. A bebida que ela me ofereceu. Grey era uma menina esperta. Me preparou uma cilada e eu caí como um amador. De certo ela usava um colete e escapou da morte. Sádica. Ela ficou parada me olhando, assistindo os últimos segundos do espetáculo que prepararam para mim. Era o tipo de mulher que deve ser evitada a todo custo. Eu estava certo. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal